O Israel estava há quase um mês com a dose de reforço contra a covid-19 atrasada. Mas antes tarde do que nunca, ele aproveitou o sábado de folga para vacinar. Importante poder trabalhar, sair. Em Goiânia, o público vacinado com as duas doses contra a covid corresponde a 72%. Mas o que preocupa as autoridades é o percentual da primeira dose de reforço, também conhecida como terceira dose. Na capital, apenas 31% tomaram. A gente está sempre fazendo esse alerta para mostrar que a terceira dose é extremamente importante para evitar as internações e os óbitos. Nos estudos que a gente tem ainda disponíveis, a maior parte das internações e óbitos ocorrem principalmente em doses que não tomaram a terceira dose. As desculpas pelo atraso da vacina da covid são várias. A maioria das pessoas diz que não teve tempo para se vacinar. Mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse relaxamento da população é por conta da queda do número de casos de covid-19 aqui no estado. Mas a população não tem desculpa para não se vacinar. Até porque só aqui em Goiânia são 71 salas de vacinação, além das vãs itinerantes. Goiânia sempre manteve a vacinação de segunda a sábado, então tem o sábado. Além disso, das unidades abrirem, a gente tem a van da vacinação que percorre aí vários bairros, ofertando também a vacinação contra a covid. Então, não tem desculpa. Wesley perdeu o prazo também por falta de tempo, mas aproveitou um mutirão para garantir a dose de reforço. A oportunidade, né? Não estava tendo tempo para o serviço também, aí hoje coincidiu com a nossa folga e a gente veio. A expectativa é que aumente a adesão pela dose de reforço, por conta da vacina da gripe. Os que chegam para tomar a influência já atualizam a da covid, já que não precisa mais de intervalo entre uma e outra. E olha, gente, desde a senha até a picada no braço leva apenas 20 minutinhos, é muito rápido. A Cárida também aproveitou o dia de folga e veio tomar a terceira dose, que no caso dela, não está atrasada. A terceira dose era nessa época mesmo, eu já aproveitei que hoje eu estou de folga para poder vacinar. Para os idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde, já está disponível a quarta dose, que é a segunda dose de reforço. Falo para todo mundo, tem que vacinar mesmo. É, a nossa salvação foi a vacina, né? Para até a normalidade, que até mesmo quando, todo mundo está vendo aí, todo mundo sem máscara, e se não fosse a vacina, não estaríamos assim, né?